Aí conseguimos a reconexão Voltando ao que nós estávamos conversando Nós extinguimos a questão do mercado de pilotos Dentro das cadeiras Foi até um pouco mais extenso do que a gente previa Mas o debate está bom, o bate-papo está descontraído Está muito bom Agora nós vamos falar um pouquinho das notícias da semana Que aconteceu E depois a gente faz uma breve análise Do que a gente vai esperar para o GP da Bélgica agora Nesse final de semana Eu vou ler a notícia aqui E aí a gente vai comentando A primeira notícia Beleza? Beleza, então A primeira notícia Alpine pode ser punida nos próximos GPs Por problema no escapamento Porque parece que pode trocar apenas oito vezes Na temporada e eles já estão no limite ali máximo Você chegou a olhar sobre essa notícia? Essa notícia você percebe Se eu olhei ela bastante por alto Eu não me aprofundei nessa notícia Do escapamento da Alpine Se você até quiser dar uma clareada aí na minha mente Eu ia ficar bastante agradecido Sem problemas O que eu li dessa notícia é o seguinte A questão do escapamento na Fórmula 1 Durante a temporada as equipes têm Me parece que apenas oito trocas ali Das peças do escapamento Da questão do escapamento do carro mesmo E aí o que acontece E a Alpine já trocou As oito vezes Se eu não me engano Do carro do Alonso O carro do Alonso O carro do Alonso Então Ela pode virar por conta disso Eles estão com problemas Eles estão com problemas Bem sérios Porque ainda falta muita corrida Se já trocou oito vezes Nós temos uma segunda metade Complexa de campeonato Para acontecer Então pode ser que Ela venha a ser punida sim Por essa questão Mas assim É mais uma notícia objetiva mesmo Se você quiser Terceir algumas considerações também Fique à vontade E o Egley Só corrigindo aí Eu abri a notícia aqui Para relembrar São oito escapamentos De fato Para a equipe A Alpine já usou Os oito escapamentos E O Budikowski Que é o diretor da Alpine Diz que eles vão tentar Gerir isso Da melhor forma possível Para que não tenha punições Excelente Próxima notícia Até Eu acredito que Que você postou até na sua página Já que foi até arquivado Mas eu vou falar a notícia E depois É bom que você complementa Tanto o Toto Wolf Quanto o Lauris Stroll Que é pai do Do Lance Stroll São investigados Por suspeita De compras de ações Da Aston Martin Mas me parece Que tais investigações Já foram arquivadas Por falta de provas Procede Acho que essa que você postou O Toto e o Lauris Foram Estavam sendo investigados Pela justiça Por questão de Informações privilegiadas No mercado de ações Para quem não sabe O Lauris Stroll É o maior acionista Da Aston Martin O Brasil tem mais de 50% Da Aston Martin E o Toto Wolf Também é acionista Da Aston Martin E alguns meses depois A própria Mercedes Comprou 25% Da Aston Martin Então Isso aí Meio que gerou Uma desconfiança Mas as investigações Foram A princípio Já estão encerradas E não foi encontrado Nada que tenha ligação A princípio Entre esses dois Essa compra de ações Uma coincidência absurda Muita coincidência Porque um mês depois Da compra das ações Pelo Toto Wolf Vem assumir um diretor Lá que é Ex-Mercedes E a Mercedes vai E compra 25% das ações E vou te perguntar uma coisa Hoje quais que são As duas marcas Que cedem Safety Car E carro de segurança Carro médico Para a Fórmula 1 Mercedes Aston Martin Com várias cores E esse modelo Será que a dobradinha É proposital ou não? A Fórmula 1 é dinheiro Quem acha que a Fórmula 1 É só um esporte A Fórmula 1 é muito interesse É muito dinheiro Então a Aston Martin Era uma empresa Que estava praticamente Falida Morta Então essa volta Da Aston Martin Para a Fórmula 1 Ela tem muito a ver Com a ligação Da venda de carros De rua Da Aston Martin Por isso que o Lawrence Stroll Está tão empolgado Em 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 ter equipe De novo no grid E essa questão A questão das ações Aí Faz parte Do jogo Próxima notícia Prêmio para piloto Com o maior número De ultrapassagens Através de uma Uma patrocinadora Da Da Fórmula 1 De criptomoedas Cripto Né? Qual o nome? Cripto mesmo Cripto Que é justamente De criptomoedas Uma empresa Patrocinou Uma premiação Agora Com Com o amparo Da Fórmula 1 Por o piloto Com o maior número De ultrapassagens É Eu na verdade Eu vou até Fazer uma Uma Um comentário Que eu achei Sobre Sobre essa premiação E Que eu achei injusto Na verdade Vou explicar porquê Do ponto de vista Do marketing Eu acho Fantástico Fórmula 1 É dinheiro Você acabou de falar isso Então o que importa É dinheiro mesmo Do ponto de vista Da premiação em si Eu acho Eu acho injusto Por um motivo Nós temos Duas forças Hoje Que são Assim Absurdamente Superiores Às demais Chama-se Mercedes e Red Bull Isso é Todo mundo sabe Elas Os carros São totalmente Diferentes Dos demais É outro campeonato A gente até falou isso Na live Outra categoria Outra categoria Então se você pega Uma corrida De recuperação De um carro De um carro desses Da Mercedes Ou da Red Bull Uma corrida de recuperação Porque rodou Ou teve uma Baixa no Qualify Ou algum problema No Qualify E esses carros Venham a largar No final do pelotão Por algum motivo Seja porque rodou Porque bateu Porque a estratégia Foi ruim Por problemas no Qualify Qualquer que seja O problema Um Sérgio Pérez Um Bottas O Hamilton Na última corrida O Hamilton Na última corrida Esses pilotos Conseguem Dez Intrapassagens Fácils Fácils Você até comentou Isso na última live Quanto a Possível posição Do Bottas Porque vai ter a punição De cinco 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 pães no grid Ele vai escalar Esse pilotão Vai escalar rapidinho Entende O Bottas Tomou cinco segundos Pegou o acidente Na GPD Um grill Strike Cinco posições Você falou cinco segundos Por isso Ah Cinco posições Então provavelmente O Bottas A posição Eu não acredito Que o Bottas Faça por em Spa Ele deve fazer ele Entre segundo e quarto Então ele deve largar Entre sexto E nono E ele Largando em nono Rapidamente Ele chega pelo menos Na sexta posição Ou quinta posição Com o carro Com o carro Que tem Então eu acho Que essa premiação Ela não demonstra A habilidade Ou aptidão Dos pilotos Porque o que acontece Que essas equipes de ponta As ultrapassagens Ficam muito fáceis O Hamilton Ganhou uma corrida Assim Em Silverstone O Hamilton Escalou o pelotão Na Hungria Então Eles passam Dez carros Assim com uma facilidade Muito fácil Uma facilidade muito fácil Desculpa Redundante Com uma facilidade tremenda Então Por isso Que eu achei Eu acho um pouco injusto Essa premiação Mas eu vou deixar você Planar um pouco Eu acho assim Essa questão Essa premiação É muito mais Pensando em dinheiro Não tem nada a ver Com o prêmio Para piloto É muito dinheiro O patrocinador A cripto Está trazendo muito dinheiro Para a Fórmula 1 Quem não lembra Daquele carrinho Lá no GP Da Inglaterra Depois da Corrida Sprint Que eles ficaram Dando voltinha Naquele carrinho Ridículo lá Que tinha Basicamente Era todo Adesivado E patrocinado Pela cripto Então Eu acho que isso É algo muito Que envolve dinheiro A Fórmula 1 Está pensando muito Nos produtos Tanto que a premiação Não é ponto Não é nada Deve ser alguma premiação É tipo o pneuzinho Da Pirelli Para melhor Para o Poliposístico Vai ser tipo aquilo Até agora O piloto que tem mais Ultrapassagem Líder nesse quesito É o Sebastian Vettel Até agora Aí Aí já muda de figura Se permanecer o Sebastian Vettel Pode ser que Que tenha uma Um mérito Nesse Nessa premiação Até porque A São Martins Está bem Mal no campeonato De construtores E não está conseguindo Pontuar muito E aí Mostra bastante O mérito Das ultrapassagens De Sebastian Vettel Que é um baita Peloto também É Eu penso um pouco Diferente de você Porque eu acho Que esse prêmio Deve ficar com alguém Do pelotão intermediário Pela briga Que tem ali Constante Durante as corridas Caso Hamilton Verstappi Pérez Ou Bottas Caiam lá Para o fundo do pelotão Eles vão fazer Uma corrida de recuperação Mas em corridas normais São pouquíssimas Ultrapassagens Entre os quatro Um piloto como o Vettel Com o Alonso Que fica ali brigando Entre sétimo E décimo Quarto Que hoje é o pelotão Intermediário O do Pérez Que ele larga lá no fundo E vier para quarto Quinto Ele vai fazer 45 ultrapassagens É Por isso que eu digo Sempre o debate É divergente Engrandece Aqui a nossa live Justamente A questão De ter uma opinião Contrária Ajuda muito A fortalecer E cada um Tem a sua opinião E os seus argumentos Mas realmente Pensando por esse lado Pode ser Que fique no pelotão Intermediário Eu demonstrei Minha injustiça Por conta Das primeiras forças Das duas forças Que é a Mercedes E o Red Bull Mas o seu raciocínio Ele não é errado não Segundo Próxima notícia Grande prêmio No Qatar Em 2021 Será que procede? Será que Será que nós vamos ter O grande prêmio Do Qatar Esse ano ainda? O que você está pensando Sobre isso? É Eles precisam Arrumar o substituto Para o GP Do Japão Que foi cancelado Também A notícia Que saiu essa semana Acho que você deve Comentar sobre isso Está na pauta O cancelamento Então eu vou pular Essa parte do GP Então assim Não Do GP do Japão? Isso Pode Não Pode Pode falar O GP do Japão O GP do Japão Foi cancelado Por questões Referentes A recessões A pandemia Muitas pessoas Perguntam Teve Olimpíadas Há pouco tempo Olimpíadas Durou quase um mês Só que o protocolo De quarentena Da Olimpíadas Ele não serviria Para a Fórmula 1 A Fórmula 1 Teria que ficar Fazer uma quarentena De 15 dias No Japão E como o calendário Ele é muito apertado A Fórmula 1 Ela viria De três corridas Em sequência Não daria Para fazer Essa quarentena De 15 dias No Japão Então foi melhor Cancelar E também teve Uma alta Na questão de casos Mas foi mais Pela questão Do tempo Do que A preocupação Sobre a questão sanitária Então é o tempo Da Fórmula 1 Não casaria Com o da Olimpíadas Que os atletas Chegaram lá Ficaram 15 dias A Fórmula 1 Não consegue fazer isso E sobre a questão Do Catar Eu dei uma olhada No traçado da pista Aqui É uma pista Bastante travada Bem complicadinha Que deve ser bem chatinha Para ultrapassar Se for confirmado Espero que não Espero que não Seja o Catar Apesar que vai estar Próximo ali De onde a Fórmula 1 Vai estar no momento Mas eu acredito Eu espero que seja Muito mais Uma rodada dupla No Brasil Seria incrível Ou mesmo Uma segunda corrida Nos Estados Unidos De preferência Em Indianapolis Eu acho que pode ser isso Pela questão Da força Da Liberty Media E a Fórmula 1 Estou procurando Mais público No mercado norte-americano Mas o Catar Eu espero que não seja Não gostei da pista Eu acredito Que não terá Essa corrida No Catar Até por gestões Também De Quarentena Porque o que acontece No calendário Da Fórmula 1 Tem determinados Países Que as questões Tem questões sanitárias Que não são aprovadas Pela Grã-Bretanha E que O próprio Brasil É assim O que acontece Que você teria que ir Para aguardar 15 dias Para depois Poder Voltar Para a Inglaterra Ou algo nesse sentido Que não valeria A pena Entendeu Então por isso Que eu acredito Que não tem como Encaixar O GP do Catar O que eu vejo Talvez É essa questão De duas corridas Nos Estados Unidos Porque eu não acredito Também que dobraria Uma corrida No Brasil Seria fantástico Mas eu acredito Não Até por questões sanitárias Do Brasil mesmo Entendeu E também seria O Brasil seria Mais privilegiado Porque já vai sediar Teríamos três corridas No Brasil Porque teria Tem a corrida de classificação No Brasil A corrida normal E ainda Uma segunda corrida No Brasil Acho que geraria Um pouquinho De inveja Nesse ciclo Da Fórmula Acho que não seria E o Brasil Para eles Não é O pau Com palco Tão importante Assim Para mais que seja Uma corrida histórica Não é um dos mais Importantes Na qualidade A questão Do GP do Japão Acho que eu não Vou comentar Porque você Explanou muito bem Pode falar E também acho Que não faz falta Suzuka não faz falta No calendário Sim A questão Do GP do Japão Foi muito bem Explanada para você Uma notícia objetiva Foi cancelado As questões Você explicou Inclusive você fez Até uma análise Do que diz respeito As Olimpíadas Com o que diz respeito A Fórmula 1 Não tenho mais nada Para acrescentar De verdade Foi excelente a explanação Então E você acha Que Suzuka Faz falta no calendário Para você Na sua opinião O que acontece Sobre Suzuka No que diz respeito A pista Eu não gosto Não gosto Não faz falta Você prefere Fugir Só que Suzuka Sim Só que Na verdade Eu prefiro Sem Japão Para ser sincero Eu prefiro Sem Japão De verdade Eu prefiro Sem Japão Mas O que acontece Suzuka Eu não gosto Da pista Inclusive até quando Eu jogo Videogame É uma das pistas Que eu Não gosto De É ruim É A pista Que ela é rápida Mas ela é estreita É Não Não me chama A atenção Não me salta Os olhos Suzuka Na verdade Nem queria que Para mim Não está fazendo diferença Nenhuma falta Nenhuma ausência Do GP do Japão A questão É que Suzuka Também tem a questão De Histórica Dela Então Porque Nós temos que lembrar 88 89 Senna Prost Então assim Suzuka E o Japão Por muitas vezes Fechou o campeonato Então sempre teve Então Na maioria das vezes Era a penúltima corrida Mas ali A gente vai definir O campeonato Hoje é Igual o Brasil Esses últimos anos Tem sido A penúltima corrida Então assim Sabe O Suzuka Tem um marco histórico Eu tenho que respeitar Principalmente Por Senna e Prost Lá Foi tudo Mas particularmente A pista Eu não gosto não Também Se alguém no chat Pessoal que está no chat Quiser também Dar opinião Sobre a pista De Suzuka Fica à vontade Se vocês acham Que faz falta Ou não Suzuka Não Que legal Eu gosto Você acredita O Egley Que eu gosto mais Quando tem divergência Tem um que discordou Da gente Que acha a pista Muito boa Excelente O que importa É o debate Opiniões É assim mesmo Opiniões Pessoal Opinião A gente está aqui Para trocar É lógico Ninguém é o dono Da verdade A questão do Fernando Alonso Que seria uma notícia Mas a gente já abordou Muito bem Que ele Fechou o contrato Eu queria agora Passar para o GP da Bélgica Para a gente terminar Nossa live Nós vamos falar Um pouco do GP da Bélgica E Só para deixar O pessoal Que está aí Interagindo com a gente Bem informado Vou passar rapidinho Os horários Do GP da Bélgica Agora já No GP De Spa E até Monza Conseguimos De Spa Já E E até Monza A Ferrari Espera ter 25 cavalos A mais Eu acho Que é o seguinte Eu confesso Que eu vi a notícia Só Antes de você Explanar sobre ela Eu confesso Que eu vi a notícia Mas eu achei Que era só Para Monza Então eu achei Que Eu não saberia Se tinha Essa atualização Propriamente Para estar Para um colchão Agora Entendeu A expectativa De eles É que até Monza Eles tenham 25 cavalos A mais Que é Basicamente Eles querem Fazer uma boa Corrida em casa Acho que Quem está esperando Que a Ferrari Vai andar junto Com o Mercedes Red Bull Eu acho Que não O que a Ferrari Vai tentar fazer É entregar Uma corrida digna Na sua casa Fazer uma corrida Boa na Itália Em Monza Onde é o palco Da Ferrari Porque tem muita gente Muitas pessoas Estão levantando Expectativa Achando que a Ferrari Vai disputar o título Já Vamos com calma Nessa questão Da Ferrari Parece que o motor O motor do carro Da Fórmula 1 Me corrijam aí O pessoal do chat Se estiver errado Até porque Questões muito técnicas Assim Pode ser que a gente erre E o pessoal Geralmente acompanha O chat aí É tudo cabeça De gasolina mesmo O pessoal manja muito Então Me parece que o motor Ele é dividido em quatro partes Mguk 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 Bateria elétrica E a parte A combustão Uma dessas partes Do motor Ainda é de 2020 Da Ferrari Não teve atualização Uma das quatro partes Teve uma Que não teve atualização É justamente essa Que eles estão atualizando Para ganhar Esse Cavalos a mais De potência Para tentar Fazer uma frente Principalmente em casa Igual você disse em Monza Aquela punição estranha Da Ferrari Aquele acordo estranho Da Ferrari Com a FIA Só corrigindo aqui Você está certo A atualização Ela está Programada Para a Monza Mesmo Ai Por isso que Eu nem deixei de comentar Mas Nessa parte do motor Numa dessas quatro partes Que está defasado Que não foi atualizado Pela Ferrari Então eles vão atualizar agora E acredita-se Nesse ganho de potência Certinho? Certinho Esgotado Então As notícias Passar a transmissão Para o pessoal Esse final de semana GP Da Bélgica Para Espaço Para Cochã Nós teremos O treino livre Um Às seis e meia Da manhã Na sexta Vai ser Com transmissão Da Bande Esporte Treino livre Dois Às dez horas Da manhã Também Transmissão Da Bande Esporte Na sexta Feira No sábado Às sete horas Da manhã O treino livre De três Com transmissão Da Bande Esporte Também No sábado Às dez horas O Qualify O treino De classificação Às dez horas Com transmissão Da Bande Ou Bande Esporte Mas aí A Bande É TV aberta Para quem Não tem A TV de assinatura E A corrida No domingo Às dez horas Da manhã Com transmissão Da Bande Tá certo aí A programação Egley Tá certinho Tá Excelente Eu acabei de pesquisar Antes da nossa live A previsão do tempo Para espaço Tá dando chuva E aí Pode comentar O que você vai esperar Dessa corrida aí Cara Eu já me erudi muito Com previsão de chuva Na Fórmula 1 Esse ano Então Eu quero esperar Pelo menos até amanhã Quando começam As atividades de pista Para ter uma Para ter uma referência Mas aqui Eu estou com a previsão Do tempo aqui A previsão Para o domingo Ela Está de 90% De chuva Para o domingo Para o sábado A previsão de chuva É de 90% também E amanhã Na sexta-feira 75% Então Provavelmente Nós vamos ter chuva E SPA É uma pista Que quando chove Acontece Acontece em coisas Uma pista bastante técnica Uma pista bastante longa O Rouge Não perdoa muitos Erros na chuva Mas eu quero esperar Porque a SPA É uma pista tão grande É uma pista mais longa Do calendário São 7 km Então pode chover E ir próximo Mas não pode chover na pista Pode chover em um trecho Não pode chover em outro Então Eu me iludi muito Com chuva nessa temporada Eu quero esperar Para ver o que vai acontecer Pelo menos até amanhã Aquela Aquela parte Aquela parte De piada pronta Botas Com punição De 5 posições No grid Largando No pelotão intermediário Com chuva Emoção garantida Emoção garantida O Botas É o pior finlandês De chuva Que já passou Pela Fórmula 1 O finlandês Andou no gelo Mas a gente tem um detalhe Nessa corrida Se realmente tiver chuva Ele ainda tem Uma punição De 5 posições Então certeza Que ele vai estar No pelotão intermediário Está ajudando o Botas Não, o Botas É um bom Mas de chuva Ele é rolo De chuva Ele é Menor De chuva Uma coisa Que eu queria Falar aqui Também Na nossa live É o seguinte Eu relembrei um pouco A corrida do ano passado Foi uma corrida Bem sem emoção Na verdade A Mercedes Muito dominante Estava Muito dominante Tanto que acho que O terceiro colocado Foi o Ricardo De Renault Ricardo Quarto Ricardo foi quarto? Foi quarto Terceiro Acho que foi o Verstappen Verstappen Momento Do ano passado Foi a briga Na primeira volta Pelo terceiro lugar Entre o Daniel Ricardo E Martin Verstappen Que prevaleceu Verstappen Depois do Ricardo Teve a melhor volta Da prova Exatamente A primeira volta Foi do Ricardo Isso E também Na volta 11 Se eu não me engano Que foi aquela questão Daquela acidente Entre o Giovinazzi E o Russell Que o Giovinazzi Ele rodou Bateu No guarde-rei E o carro O que rodou o carro E o pneu dele Escapuliu E o Russell Atrapalhou E o Russell Tirou ele Da corrida Também Fora isso Uma dominância Tremenda do Hamilton Tanto no Qualify Quanto na corrida E deu Hamilton Botas Verstappen Então foi assim 2020 Foi um ano Com muitas Boas corridas Várias corridas boas Mas a dominância Da Mercedes Foi bem Bem forte E uma das lembranças Do GP do Spa De 2020 Não sei se você Lembra Foi a Ferrari Sendo escalada Pelo pelotão inteiro Com um motor Que não Tinha aquela punição E o Vettel E o O Vettel E o Leclerc Sendo escalados Por Alfa Romeo O Vettel Brigando com o Russell Uma parte ali Então acho que O que mais tem Na memória Dessa corrida Justamente é isso É a brevesa Verstappen E o Ricciardo No início da corrida O acidente realmente Do Giovinazzi Com o Russell Que eu não me lembrava Eu tinha até esquecido Porque o braço Suspensão saiu Não deveria sair E a Ferrari Sendo escalada E passando vergonha Numa pista rápida Uma lembrança Que eu tenho também Do GP Deixa eu dar um bom dia Para o Pedro Da Fórmula 1 Que está participando Com a gente Na live É uma lembrança Pedro Esse garoto Tem 12 anos É uma enciclopédia De Fórmula 1 Ele discute com você Sobre temporada De 88 89 Com uma maestria De encher os olhos Então está na hora De a gente fechar a live Então Porque senão Não vamos passar vergonha O Pedro Ele até fala O Pedro Ele tem 12 anos Mas parece que ele tem 40 O tanto que esse garoto Entende de Fórmula 1 Vai fazer a gente Passar vergonha Bom dia Pedro Aí O que acontece Uma das coisas Que eu lembro também Do GP Do ano passado Foi o Foi bem recente A morte daquele ator Que fez Pantera Negra Não vou me recordar O nome dele agora Pantera Negra Eu não me lembro Ele faleceu Ele tinha um canter Ele faleceu E deu bem Na época da corrida Então o Hamilton Fez a comemoração No pod Se eu não me engano Fazendo aquele Wakanda Forever Algo nesse sentido Comemorou daquela forma Shadik Bozeman Acho que se pronuncia assim Aí Aí o Hamilton Aí fez aquela questão Emblemática Daquela comemoração Assim e tal Wakanda Forever Foi perto da morte dele E até hoje O Hamilton Leva no capacete Na parte superior Do capacete dele Ele leva Um desenho Uma figura Da Pantera Negra Uma questão Da chuva Em Spa também A gente está falando Da corrida Que a gente vai esperar Para a corrida Depois a gente dá Os nossos palpites Para terminar A nossa live Assim dizendo Me parece Eu cheguei a olhar Essa informação Nas redes sociais Que Spa Teve 10 anos Consecutivos Chovendo Por 10 anos Consecutivos Então Pelo período Que é a corrida É forte tendência De ter chuva mesmo Entendeu Porque literalmente Spa é Spa é o início Da segunda metade Da temporada É E se Spa Quando tem chuva Sempre tem Coopesso Coisas É uma pista Um pouco cruel Como eu já disse Meu Deus Em 1998 Um atidente Na primeira volta Não sei Se chegou a olhar Algum vídeo Você lembra Daquele strike Que teve em 98 Que o Schumacher Saiu correndo É esse Acabei de falar 98 Juntamente 13 carros Foi o Pedro Que falou Certeza Ai Envolveu 13 carros Aí depois O Schumacher Conseguiu Voltar Para a corrida Mas depois Ele também bateu Ele bateu Ele bateu Saiu muito Muito nervoso E foi a última vitória Do Damon Hill Se não me engano Foi a última vitória Do Damon Hill Na carreira dele Porque o Damon Hill Não tinha um cargo Dominante De Jordan Aquela Jordan Amarela Com um bico De tubarão Que era lindíssimo Isso mesmo E aquele carro Não era dominante Não era Você está confirmando Se eu estou certo Porque eu sei que Eu esteja errado E o carro Não era dominante E ele venceu A última corrida Da carreira dele Essa corrida De Spy Em 1998 Essa corrida É a famosa corrida Que o Schumacher Deu na traseira Do Kulter Com aquele sprint Na cara E aí Depois ele foi lá Tirar a satisfação No box Da McLaren Que iria bater Chegou no box Cheio Aquele dia O Schumacher Estava nervoso Aquilo é uma Eu tenho mais Uma forma O Schumacher Invadindo o box Não tem dúvida Você é muito Muito, muito Fã do Schumacher Quem é o recordista De vitórias De estado Você sabe? Michael Schumacher Seis vitórias Depois o Senna Tem cinco também Nós temos também Há duas curiosidades Que eu vou mencionar Aqui também Sobre o GP Alonso vai completar 324 corridas Na Fórmula 1 E vai ultrapassar O Rubinho Que hoje A liderança De corridas É do Kimi Raikkonen Eu não sei quantos 340 e alguma coisa E 324 corridas Do Alonso Então o Alonso vai Passar o Rubinho Agora em Largadas Na Fórmula 1 O Alonso Provavelmente Ele deve Ter esse posto De piloto Com mais corridas Da história Da Fórmula 1 Porque o Alonso Vai correr o ano que vem Vão ser 23 corridas A mais Provavelmente São 23 Talvez 24 A gente não sabe O calendário de 2022 E deve ultrapassar o Kimi O Alonso Provavelmente deve O Kimi É o Alonso O Kimi Hoje Pelas estatísticas Ele tem 341 GPs Disputados E 338 Largadas Então a diferença dele Pro Alonso Tá em 14 Então provavelmente O Alonso Deve chegar próximo De 350 370 Mas o que eu tô te dizendo É que você tá contando Com a aposentadoria do Kimi Entendeu? É Não é verdade E também O GT Até vou pegar Uma opinião sua É É o GT 200 É a 200ª corrida Do Daniel Ricciardo E aí 200 corridas O que falar De Daniel Ricciardo Como piloto? O que você pensa De Daniel Ricciardo Como piloto? Agora do ponto de vista geral Não só do ano de 2021 Eu acho que o Ricciardo Ele vai ser aquele piloto O Ricciardo Na opinião minha Ele é um piloto talentosíssimo Muito rápido Ele mostrou isso Nos anos que ele esteve Na Red Bull O Ricciardo Quando ele teve Um bom carro na corrida O Ricciardo venceu É um cara que já venceu Em Mônaco Tem uma vitória dele Na China Em 2017 Que ele faz uma corrida De recuperação Incrível Eu gosto do Ricciardo Como piloto É um piloto muito rápido Mas eu acho que o Ricciardo Ele tem Falta que ele A mais no Ricciardo Que ele deseja De ser campeão Aquela ambição Caras como Hamilton Como Verstappen Como Vettel Como a Ons Tem de ganhar O Ricciardo Acho que ele leva Muito tudo Na Pacífico Isso É um cara pacífico Mas o talento dele Ele está no nível Desses caras Na minha opinião Só que falta Que ela gana mais E a carreira do Ricciardo A gestão de carreira dele Também Ela não é boa Ele estava na Red Bull E ele foi para a Renault A Renault agora Veio para a McLaren Então eu acho Eu acredito Que o Daniel e o Ricciardo Sejam um daqueles Grandes pilotos Que vai passar pela Fórmula 1 Sem marcar história Acompanho o relator Não tenho mais nada A acrescentar Seria do jeito Que eu iria comentar Seria Seria Esse comentário Justamente a gana A falta daquele ímpeto Ímpeto de campeão Falta o Falta aquele negocinho A mais Aquele quezinho Aquele quezinho a mais Olha Da questão do Do GP Da minha parte Aqui o Egley Do que eu tinha preparado Para o GP da Bélgica Eu esgotei Só falta o palpite Você quer colocar Alguma outra coisa No GP Para a gente debater Você acha que O que você queira falar Do GP da Bélgica Que eu não falei Pode mandar ver Acho que De informações Já passou tudo Do GP da Bélgica Acho que Vamos dar os nossos palpites E ouvir o pessoal Se alguém tem uma pergunta Alguma coisa Para poder Ah é Justamente Informação Está bem complexa Se tiverem perguntas Pessoal Pode fazer aí agora Que a gente depois Os palpites A gente responde Para a gente estar terminando Na nossa live Já está até um pouquinho Extensa Mas o bate-papo Está tão bom Eu estou tomando Um cafezinho Então estou tranquilo Eu estou tranquilo Estou tomando um café Aqui Tranquilo Então é o seguinte Primeiro palpite Polyposition Você quer que eu comece Ou você comece com essa Pode começar Eu vou ser curto e grosso nessa Max Verstappen Eu vou de Lewis Hamilton Polyposition Pessoal quiser comentar Polyposition aí Pode comentar Que a gente Quem quiser dar opinião Sobre Polyposition Beleza Precisa explicar Cala ou só o papel O palpite Se você quiser Eu assim Eu vou Eu não tenho muito o que explicar Acredito que a Harry Debuta dominante Acredito que o Verstappen Vem com uma gana a mais Bate o Verstappen Para mim Fique à vontade Não Vamos comentando Eu aposto Na apoio do Hamilton Hamilton Aí o Lewis também Tem alguém que Olha o peso Quem vocês acham que eu vou ganhar Calma aí peso Nós já vamos chegar Olha a Ruiva e Lewis também Vamos lá Vou falar o que são os palpites Primeiro, segundo, terceiro E volta mais rápido Então eu vou começar Com o primeiro lugar Você começa Você começa agora Vitorioso da corrida Vitória Max Verstappen Vitória pra mim Max Verstappen Também E eu vou te dizer Porque é o que eu acho Que o Max Verstappen vai ganhar Ah, como eu disse Vitória de Max Verstappen Com chuva e sem chuva Com chuva e sem chuva Independente Acredito na vitória do Max Eu apostei na pole do Hamilton Porque a Mercedes Ela tá melhor em classificação Mostrou isso na Inglaterra Mostrou isso na Hungria Só que Spa É uma pista Que o cara largar Na primeira posição Não é lá Um dos maiores benefícios da vida Vida de que ele Você tem uma largada ali Onde a primeira curva Tá bem próximo Você já engrena ali na Urug E depois tá uma reta gigante E já tivemos Muitas ultrapassagens ali Então acredito que Largar na primeira posição O Spa Quem nunca lembra De 2018 Que nós tivemos ali Nada a lado Hamilton Com Pérez e Vetter Onde o Vetter Ultrapassou o Hamilton Foram quatro carros ali Então acredito que Paga na primeira posição Não deve ser algo Tão benéfico Por isso que eu aposto Na vitória de Max Versap Independente de chuva Sem chuva Eu também aposto Na vitória de Max Versap O pessoal aí Puxou lá no Norris O pessoal tá O pessoal tá Tá exigente Olha Se for uma corrida Com chuva Luiz Podemos ter Algumas coisas Diferentes Ou abandono Também né E chuva sempre Acontece muita coisa Safety car Batida Pode acontecer de tudo Ah Só contando que O Lando Norris Capacidade como piloto Da vitória em Spa Ele tem O problema às vezes É a questão do carro Eu gosto muito do Lando Norris O piloto destaque Pra mim em 2021 O problema é o carro Segundo lugar Já que Você falou Segundo lugar Pra mim Hamilton Eu vou apostar no Pérez Excelente E aposto também Quer comentar Ou só apostar Acho que o Pérez Tá precisando mostrar serviço A Red Bull Tá precisando mostrar serviço Que a gente não correu Nas duas últimas corridas Não teve pilotos E acho que a chance Do Pérez Carimbar o martelo dele Garante a vaga dele É em Spa E como não Como nós não vamos Ter o Bottas Diretamente na briga Provavelmente O Pérez Deve largar em terceiro E a chance dele Conseguir partir pra cima Na largada É muito grande Então por isso Que eu vou apostar no Pérez Excelente Tem gente me xingando Terceiro lugar Pode falar O seu terceiro lugar Então Já que você falou Com o Pérez É o segundo É Hamilton Certo O meu terceiro lugar Agora que vai ter xingamento Vai ser agora Terceiro lugar pra mim Walter e Bottas Uma corrida de recuperação Fantástica Vou pela milésima vez Acreditar no finlandês Eu acredito em Walter e Bottas Terceiro lugar Então ficou assim Minhas opiniões Verstappen Hamilton E Bottas E a sua Verstappen Pérez E Hamilton Correto? E Hamilton Beleza O pessoal pode dar a opinião De vocês aí também Volta mais rápida Eu vou de Walter e Bottas também Acredito que ele vai correr Em terceiro lugar Uma corrida sozinha Vai pro pit-stop Coloca pneus macios E faz a volta mais rápida Eu acho que independentemente O Bottas vai fazer A volta mais rápida Mesmo que ele não consiga Se recuperar Porque ele vai chegar Um ponto ali Que ele vai ficar Ali na frente do pelotão Eu acho que ele Em quarto Ou em terceiro E ele vai abrir Aquela distância E ele vai fazer A melhor volta Ou Depende né Se o Hamilton Estiver Na primeira posição Não Mas pelo menos Se o Verstappen Estiver vencendo a corrida Vão fazer o possível Pra tirar nem que seja Um ponto do Verstappen Assim como fizeram Com o Pérez No GP da Inglaterra Então A volta mais rápida Do Bottas Isso aí pra mim Já tá definido A não ser que aconteça Alguma coisa Pessoal Vocês podem depois Mandar no direct Cobrando os palpites Da gente Se a gente errou Pode mandar no direct Pode cobrar O Pedro Pode cobrar O Pedro disse aqui Pô ele é até capaz Que o Max consiga Porém eu acho Que a RBR Vai trocar o motor Logo aqui em Spa Eu acho que ele vai ter Que fazer uma corrida De recuperação Pode ser Tá na iminência De isso acontecer Na verdade Eu aposto em Monza Vou explicar Na verdade Você já me deu O Egleyton Você me deu Uma pressão danada De ter que debater Com o Pedro Mas vou explicar Essa questão do motor Da Red Bull Toda vez Toda vez na Fórmula 1 Que tem alguma troca De motor Ou uma troca De componente Pra gerar punição Na segunda metade Do campeonato Quase todas as equipes Deixam pra fazer em Monza Porque Monza É uma pista Muito rápida Você consegue uma boa Corrida de recuperação Você consegue Muitas ultrapassagens É, porque Monza É reta e curva É reta e curva E é uma corrida É uma pista Muito rápida Inclusive era o maior Record de velocidade Da história Na Fórmula 1 Em Monza É, pelo menos É, a maior velocidade Final em Monza E Atualmente Eu não lembro se é E a mais rápida De média É Spa Por que pareça Mas era Monza A velocidade De régua Aí o que acontece Maior velocidade atingida Era Monza Não posso estar enganado Eu acredito Que se tivesse A troca Do componente de motor Da Red Bull Eles vão deixar Pra fazer em Monza Porque é uma corrida De recuperação Mais fácil Mas é muito pertinente O comentário do Pedro Queimar a minha língua É a sua língua O recorde de velocidade Da Fórmula 1 Hoje é do Kimi Raikkonen Em 2016 No GP Do Walter e Bottas No GP do Azerbaijão Na CUP 378 Ah, tá Se eu não me engano Só pra Se eu não me engano Era Juan Pablo Montoya 2004 em Monza Exatamente 372 Montoya Essa que eu não me engano Vocês me desculpem Eu tô um pouco desatualizado Tá bom? Já podemos Já podemos Debater com o Pedro Nós dois Então Pedro Excelente Excelente Opinião do Pedro Mas eu acredito Que seja em Monza Por conta Dessa minha opinião Entendeu? Embora Tem a razão Dessa questão Da troca Pode ser também Tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta Pode fazer Que a gente tá Finalmente Pode falar O Igles Desculpa Te cortei Não Só complementando Essa questão Que você disse Eles vão fazer A troca Em Monza Muito pela questão De uma pista Que exige muito O SPA Também exige muito Motor Pra essa pista Que tem a maior Velocidade média A pista mais rápida Eu acho Que o Pedro Quer dizer Sobre essa questão De trocar agora Porque a Red Bull Vai ter uma sequência De três corridas Muito importantes Ela vai ter SPA Vai ter a corrida Em casa Para o Verstappen A corrida da Holanda E vai ter Monza Como a Red Bull Vai ter De três corridas Duas muito As duas mais rápidas Do calendário Uma corrida Muito importante Por ser na casa Do Verstappen Eles podem Já Com o Max Faça a pole position Eles podem Optar em Sacrificar A corrida De SPA Porque Se o Max Faça a pole Ele vai ter Na briga Na frente dele Vai ter basicamente Ali Vai lá ganhar em quinto E basicamente A posição do Pérez É uma posição Que o Pérez Não vai dificultar Então a probabilidade Do Max Chegar em segundo É muito grande Nessa corrida E aí depois Ele vem com duas corridas Uma em casa No GP lá Do Zandor E já A pista de Monza Que conseguiria Tirar essa Essa questão Acho que o que o Pedro Quis dizer é isso Entendi Na verdade O Raikon Colocou F1 mil grau Aqui falando Com o Raikon Em Monza Em 2018 Então Eu por exemplo Eu estou um pouco Desatualizado de informação Porque para mim Era Juan Pablo Montoya 2004 Em Monza Mas não sei Se o Raikon Passou essa velocidade Do Averbaijão Que o Egleyton Pesquisou E para a gente E quanto ao comentário Do Pedro Sobre a velocidade Mais rápida Foi a pole Do Hamilton Em Monza Me parece Que isso não conta Em classificação Conta em corrida Por isso que talvez Não seja Só em corrida Então A questão de pole Da velocidade Do carro em pole Não é contada Para esse tipo Dessa estatística Tem que ser corrida Certinho pessoal Tem alguma outra pergunta A gente está Encerrando Quem quiser agregar Alguma informação Tamo junto aí Hoje a média De velocidade Pedro disse Que a média De velocidade Mais rápida A média A média é Que é a velocidade Total de uma volta Mas ele falou Na pole Acho que Conta em corrida Por isso que eu falei Aquela informação Ele falou da pole Acho que Três de classificação Não conta Para essa estatística Bosta está enganado Também Não Porque não São dados oficiais São dados oficiais Pela Fórmula 1 Pessoal Queria agradecer A presença De todos Os comentários Muito pertinentes De vocês Agradecer também O Egleison Com a página Somos F1 Sempre muito Interessante E sempre muito Engrandecedor Debater E bater esse papo Com você O Egleison E outra coisa Sigam Somos F1 No Instagram Também Canal no Youtube Somos F1 Com o mesmo nome Sempre um prazer Estar falando com você Egleison Tá bom? Luiz Quero agradecer Mais uma vez Pelo convite Muito bom Falar com você Falar com quem Entende de forma Quem gosta E o pessoal Siga a página Do Luiz A F1 Todo Vapor No Instagram A página Tá crescendo Bastante E também O Luiz Faz um trabalho Muito bacana No Youtube De podcast Também No Spotify Em áudio Então Se inscrevam No canal Do F1 Todo Vapor E sigam Também A página Pro Luiz Logo Bater os dois Meus seguidores Rapidinho E crescer a página E Quem sabe A gente marca De novo Espero que sim Aqui O calendário Tá sempre disponível Pra gente marcar Um bate-papo Tá bom? Tá bom, Luiz Um abração Até mais, gente Um abração Fica com Deus Com Deus também Tchau, tchau Tchau